2004, ano em que os portugueses não esquecem, graças ao evento desportivo mais importante que tivemos por cá, o Euro 2004. O selecionador nacional era Scolari. A ele se deve uma onda nacionalista com uma bandeira portuguesa em cada casa. Entre 12 de junho e 4 de julho, cerca de 1 milhão de turistas visitaram Portugal. O jogo mais visto de sempre em Portugal, desde que há painéis de medição de audiências, foi o Portugal-Holanda, das meias finais do Euro 2004. O jogo foi acompanhado em média por 3.871.000 espectadores. Duas músicas ficaram na nossa memória. Uma delas era da campanha da Galp, Menos Ais. E a força de Nelly Furtado para dar motivação. Nelly Furtado cantou esta música ao vivo no Estádio da Luz, no final do Euro. Ainda no desporto foi o ano dos Jogos Olímpicos em Atenas. Francis Obicuelo ganhou a medalha de prata nos 100 metros. Sérgio Paulinho recebeu medalha de prata na prova de estrada de ciclismo. E Rui Silva trouxe a medalha de bronze nos 1.500 metros. No futebol, o Porto liderado por José Mourinho, sagra-se pela segunda vez na sua história campeão europeu de futebol, ao vencer na final em Gelsenkirchen, o Mónaco, por 3 a 0. Foi também o ano em que Ferro Rodrigues se admite do PS, dando lugar a José Sócrates. Pedro Santana Lopes assume a liderança do PSD e Jerónimo de Sousa sucede a Carlos Carvalhas, no cargo de secretário-geral do PCP. De Espanha, chegam imagens chocantes dos atentados de Madrid. Uma série de 10 explosões em 4 estações deixou mais de 190 mortos. A célula europeia da Al-Qaeda assumiu a autoria do atentado. Na ficção, 2004 foi o ano de estreia de uma daquelas séries que se tornou na favorita de muita gente. Recebeu vários prémios e teve uma média de 15,5 milhões de espectadores por episódio durante o primeiro ano de exibição. Lost é uma série norte-americana que seguia a vida dos sobreviventes de um acidente de avião que ficaram presos numa misteriosa ilha tropical. Ao longo de seis temporadas, o Lost não perdeu o interesse nem os fãs. Mas para muitos, o último episódio foi uma desilusão. Terminou em maio de 2010. 2004. Parece que foi ontem, mas o ontem tem 12 anos. Assim como esta música de Britney Spears. Ou esta, do Capitão James Blunt. James Blunt deixou o exército britânico em 2002 para se dedicar às canções. You're Beautiful teve sucesso imediato. Mas o momento que mais deu que falar foi protagonizado por Janet Jackson e Justin Timberlake no intervalo do Super Bowl. Janet mostrou o seio para perto de 143 milhões de espectadores. O incidente provocou acesas discussões nos mídia americanos e uma longa batalha judicial. Por causa do escândalo, todas as transmissões ao vivo passaram a ter um atraso de 5 segundos para evitar que material considerado indecente seja transmitido. Era assim a América em 2004. O ano em que George W. Bush ganhou mais 4 anos no poder numa onda de conservadorismo que tomou conta dos americanos. Foi também na América, em Harvard, que Mark Zuckerberg, com os seus colegas de quarto, criou uma rede social que na primeira fase tinha como objetivo ser utilizada por estudantes da faculdade. A 11 de janeiro de 2004, Mark pagou 34 dólares para registrar o endereço eletrónico de facebook.com. Hoje, o Facebook está cotado na bolsa e vale qualquer coisa como 300 bilhões de dólares e tem mais de 1 bilhão e meio de utilizadores. Na ficção, o mais visto foi uma animação da DreamWorks, o Shrek 2, com as vozes de Mike Myers e Eddie Murphy, Cameron Diaz e António Banderas. Foi o filme que arrecadou mais dinheiro nas bilheteiras, seguido de Harry Potter, O Prisioneiro de Azkaban e do Homem-Aranha 2. E o ano de 2004 acabou da pior maneira para vários países do Sudoeste Asiático. foram atingidos por um violento tsunami, originando um forte terremoto na Indonésia, provocando cerca de 200 mil mortos. Venha saber mais no Top M80, sábado às 11 da manhã e domingo às 4 da tarde.